Eu sei que você trabalhou na delegacia de roubos contra condomínios, na quarta do patrimônio, desenvolveu bastante trabalho na área condominial. Bastante treinamento de porteiro. Então, hoje a gente aqui tem uma equipe qualificada, a gente tem evoluído bastante treinamento, mas lógico, o teu conhecimento aí já no setor público apoia muito isso daí. O que você traz aí para o nosso pessoal de roubo condominal? O que você enxerga de furto? Quando o furto condominal, ele acontece, furto, o seu prédio tem um porteiro destreinado. Só que assim, muita gente tem dúvidas em relação à portaria remota. Só que a portaria remota, ela tem procedimento de treinamento interno, então ela não é vítima de furto. Os furtos acontecem com porteiros, pessoas, um porteiro-porteiro. Quando ele vê que é procedimento, portaria remota, tecnologia, tem todo o aparato, ele vai para o prédio do lado. Então assim, hoje em dia, a portaria remota dentro do furto a condomínio, para mim, é o 100% seguro. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri